Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera! Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Não esquece de... Que é sobre a questão da água reduzida. E isso tem, assim, em algum grau bastante coisa a ver com o que a gente vai falar hoje. Porque a água reduzida é uma das melhores formas de você cuidar do acne numa pessoa. Água reduzida você pode dar pra gestante. Água reduzida você pode dar pra pessoa que tá menstruando. Água reduzida você pode dar pra um bebê. Água reduzida você meio que pode dar pra qualquer pessoa que esteja com acne fraca. A ideia do Ayurveda é que você pode reduzir essa água a metade, um quarto, três quartos. Tudo isso tem uma certa diferença. Mas aqui, grosso modo, se a gente não estiver especificando. Água reduzida é a água reduzida a metade. Ok? E isso significa... Oi, por favor. Você vai pegar a água no volume X e você vai ferver ela até ela reduzir a metade. Quer dizer, não precisa necessariamente ser a metade. Mas aqui a gente meio que se não estiver especificando vai significar ser até a metade. Ok? E essa água reduzida, ela não deve ser feita em panela de alumínio. No Ayurveda a gente não faz nada pra comer em panela de alumínio. E de preferência ela deve ser reduzida com o fogo alto. Aí a minha pergunta pra vocês é... Por que a água reduzida deve ser feita com fogo alto? Alguém arrisca alguma coisa? É menos o quê? Assustada? Hum? 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 Então, a ideia da Ayurveda é o seguinte. Você está botando o elemento de fogo dentro de um veículo de água. Ok? E conforme a gente for estudando os elementos e a gente for estudando o pítero. Pítero tem uma relação muito grande com o fogo e com a água. Ok? Então, no nosso corpo a gente a princípio não tem acne em forma pura. A gente tem acne através de pítero. E a ideia é que se você ferve essa água com fogo manda, com fogo baixo, ele vai ter pouco atributo de tixna, que é o atributo de intenso, o atributo de rápido, o atributo de terminar as coisas de uma maneira intensa e ligeira. Ok? Então, por exemplo, se você faz uma comida para um vata que já está muito agitado com fogo alto, isso é energeticamente diferente de você fazer uma comida para um vata com fogo um pouco mais branco, que é mais morno, que é uma característica menos agravante de vata. Tudo que é intenso demais agrava o vata. Só que essa água fervida, a princípio, essa água reduzida, a gente está querendo que ela estimule o acne para sair do manda-agne. Para sair do acne que está frouxo, que está fraco, que está lerdo, que está lesmo, que está preguiçoso, que está arrastado, que está manda. A partir de agora, é muito importante a gente ter noção de que a gente vai estar falando de manda e de tixna. A gente não vai estar falando exatamente de lento e rápido ou intenso. A gente vai procurar entender todo o circuito que é tixna para entender que rápido é um dos aspectos de tixna. Intenso é um dos aspectos de tixna. Tixna é um dos aspectos de tixna. Mas tixna, ele é todas essas coisas dependendo do contexto. Ok? Então, a ideia é que a água reduzida, ela tem uma capacidade grande de aumentar o atributo de tixna dentro do corpo. E quente, uxna. Mas mesmo que você tome ela sem estar quente, o atributo de tixna permanece. E essa é uma forma, às vezes, muito segura, principalmente na gestação. Que é o momento, digamos assim, mais delicado para a gente mexer no corpo da pessoa. A gente ainda ter uma resposta efetiva e simples para a pessoa poder cuidar do acne dela. E em situações que ela está com ama, que é uma coisa que a gente não pode sair dando muito pimenta, etc e tal. Então, a ideia do Ayurveda é que você está fazendo relativamente um processo homeopático com essa água. Você está mudando a assinatura energética daquilo dentro de você. Da mesma forma que para o Ayurveda, se você comer uma comida que a pessoa quando fez estava xingando e estava de mau humor. Aquilo vai trazer um elemento de contaminação para o teu sistema. Se você está comendo uma comida que uma pessoa está fazendo com amor e devoção, aquilo vai trazer uma assinatura energética para o teu sistema. Você deixar ele pegando fogo vai ajudar ele a trazer esse padrão de frequência para dentro do teu corpo. E basicamente, o Ayurveda regula o Prana. O Ayurveda não regula a vitamina, o mineral, a proteína, o aminoácido ou qualquer coisa que seja. O Ayurveda regula o Prana. E é por isso que, teoricamente, quando você está fazendo algum medicamento, quando você está fazendo algum óleo medicado, quando você está fazendo alguma coisa nesse sentido, é benéfico você fazer isso com a tua mente limpa, com o teu corpo limpo também. Mas também purificando o ambiente com mantra e etc. Ok? Estamos juntos até aqui? Sim? Sim. Então, existem dois grandes princípios terapêuticos do Ayurveda. Eles são os princípios terapêuticos mais importantes. que você sempre vai poder usar. Quer dizer, sempre é muito arriscado de falar no Ayurveda, mas assim, via de regra, 90% das vezes você vai poder usar. Um deles é água fervida, reduzida à metade. E outro deles é jejum terapêutico. Langana. Lagu, L-A-G-H-U, é o atributo que normalmente é traduzido como leve. E langana é o processo de tornar a pessoa mais leve. E isso, muitas vezes, vai ser chamado de jejum. Ok? Mas é um pouco diferente da noção do jejum como uma coisa que você está morrendo de fome, etc. E tal. Anota isso. O jejum terapêutico no Ayurveda é para trazer a sua fome de volta. Para dar tempo para o seu corpo digerir material que ficou acumulado sem digerir. Ok? Tudo junto até aqui? Juntinho? Por favor. Tickshin. Não. O atributo da água reduzida é de intenso. Tickshin. O que não tem tanto atributo é de secar, porque ele é água. Ok? Então, a ideia é a seguinte. Quando um Agni está fraco, quando um Agni está xuxo, ele no geral vai estar pesado, puro. Ele no geral vai estar letárgico, manda. Ele no geral vai estar muito úmido, que é a Iceris nigda. Ok? E ele no geral vai estar mais frio do que devia. Então, se vocês observarem, esses são os quatro atributos que a gente botou no lado do Chandra no início. Chita, Chita, Snigda, Guru e Manda. Confere? Então, a ideia é que, independente do que você for fazer, a água reduzida, por exemplo, vai atuar muito no atributo de Tickshin. Ok? Mas se a pessoa não estiver muito letárgica, mas ela estiver com muita água na boca, muita sensação, assim, de muito líquido, de repente, a pessoa sair para fazer uma caminhada e pegar vento, vai funcionar mais, para melhorar o Agni dela, atividade física. Se ela estiver com a sensação muito de pesado, ela caminhar longas distâncias ou subir uma bela de uma escada, de repente, vai funcionar mais. Ok? Mas tanto no atributo de frio, Chita, quanto no atributo de pesaroso, arrastado, Manda, a água reduzida vai tender a funcionar muito bem. Ok? Tranquilo até aqui? Por favor. Ela vai ficar sendo tomada como remédio, no sentido de que, desde que a pessoa acordou, ela vai ficar tomando isso. Ou, eventualmente, ela vai estar tomando um chá. Qual é a grande vantagem da água reduzida? É que você não precisa tomar ela quente. E quando você, por exemplo, no verão, você fala para a pessoa, vai te dar chá, e a pessoa vai surtar, se você for dar chá para ela. Entendeu? Aí, o que você faz? Você faz uma água reduzida com semente de coentro, com hibisco, com coisas que são refrescantes. E aquela água reduzida, ela vai ficar um chá que a pessoa vai tomar em temperatura ambiente, mas ela vai ter muita potência do penetrante ali. Ok? Então, essa é uma água que dá para a pessoa levar. Ok? Ela não precisa ser necessariamente pura. Ela pode estar... Ela pode estar com... Como é que se chama isso? Ela pode estar com gengibre. Ela pode fazer uma água reduzida com gengibre. Esse princípio de reduzir a metade ou reduzir a um quarto, é um princípio que é muito importante no Ayurveda para medicar qualquer coisa. Por exemplo, quando você vai fazer um óleo medicado, você pega uma parte de erva, quatro partes de água e reduz aquilo para uma parte. Para você poder misturar aquilo com óleo. Mas isso é um outro tema. Mas é só para dizer que essa questão da redução do líquido, da fervura, é um processo que a Ayurveda usa muito para transmitir algum elemento para dentro da água. No caso da água reduzida pura, o elemento que você está transmitindo é calor, Agni. Ok? Então, qualquer coisa medicada é Agni do fogo, que você está botando dentro da água, mais outras ervas. E, por exemplo, essa água reduzida e no final você acrescenta limão, é uma água muito boa para você desintoxicar o sistema. Como uma água que você toma de manhã, em jejum. Ok? Você pega e reduz ela a metade ou um quarto, dependendo do... Essa quantidade daria para reduzir um quarto, aí ela fica ainda mais forte. No final de você reduzir, você acrescenta um pouco de limão e você toma essa água como a tua água morna de manhã. Quando, eventualmente, no dia anterior você foi na pizza ou qualquer coisa que seja. Entendeu? Tá? Ficou clara essa parte da água reduzida? Oi? Não entendi? A durabilidade. Ah, agora deu para entender, tá? A durabilidade ideal disso é que você faça isso para ser consumido no mesmo dia. E o ideal é que você faça, tipo, vários rounds no dia. Você ferve uma água reduzida de manhã, você ferve uma água reduzida na hora do almoço, você ferve uma água reduzida no final da tarde. Ok? Essa água reduzida é quando você sente que você está com uma intoxicação crônica, assim, que a acne está bem problemática, eventualmente por alguma questão emocional e tal. Ela ajuda você a botar uma água homeopática para dentro. Ok? Certo? Beleza? Maravilha. Ficou clara a questão da água reduzida? Sim! Muito bem. Vamos... Vamos adiante com a nossa pauta. Sim, agora cuidado que essa água é reduzida. Em estado de agravamento muito grande de pita, porque a pessoa pode estar com acne ruim e com pita agravado, é melhor ela fazer essa água reduzida com semente de coentro, com hibisco, com essas coisas. Ok? Bom, mas isso é uma ressalva que é um caso bem específico. No geral, isso não é o que tende a acontecer com mais frequência. Tá? Se por acaso você se sentir mal com a água reduzida, você faz ela com hibisco e semente de coentro e vê como é que você se sente. Deseja marcar seu atendimento? Namastê.thiago.com Namastê! Namastê!